Vamos fazer aí Marquinho, que a galera tá esperando Opa! Cadê Nilton? Olha o Nilton, lá de Nelso Valeu aí Tiago, Tiago Damasceno Joilson, lá de Portão Amigo, só você não está vendo essa tal situação Sua mulher, você chama minha deusa E aí a minha princesa, tá fazendo um arrastão Ela sai toda noite pra curtir Você fica e vai dormir, preocupado onde ela foi E quando ela chega de manhã, lhe trata com carinho Lhe chamando de meu boi Cabeça de guidom É o nome dele Sua cara tá crescendo Só você não está vendo Não adianta se esconder e ver Cabeça de guidom Só você não vê ver Quem está sendo enganado É um corno conformado Estou olhando pra você Segura! Eita, Joilson, aí, ó Valeu aí, Ari Valeu, Nilton, lá de Nelso Tá vendo você, Rocha? Quem? É Rocha Amigo, o que está acontecendo? Só você não está vendo Nessa tal situação Sua mulher Já não dá pra mim pra cama Toda noite lhe engana Você tá fazendo arrastão Dizem que nada aconteceu E o dia amanheceu Que está tudo normal Se veste É um terno todo azul E vai para o trabalho E aí, Juni? Cabeça de guidom É o nome dele Sua cara tá crescendo Só você não está vendo Não adianta se esconder E aí, Juni? Cabeça de guidom Só você não vê Que está sendo enganado É um corno conformado Tô olhando pra você E aí, Peixe? Cabeça de guidom Patrulha do Brega É o nome dele Sua cara tá crescendo Só você não está vendo Não adianta se esconder Segura, Papito Cabeça de guidom Segura, Francisco Só você não vê Que está sendo enganado É um corno conformado Tô olhando pra você E a produção aí É Márcia Valeu Robert tá aí Hawane Eita Valeu aí Flávia Diana tá aí também Eita Todo mundo com a cabeça de guidom aí Valeu, gente Eita 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 A